Como emagrecer 10 quilos em 6 meses Costei uma foto com quase 10 quilos a menos Deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou O horror Sofrendo na calada virando madrugada Costei uma foto com quase 10 quilos a menos Deixei todo mundo sem entender nada A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou A dieta que eu fiz foi forçada A barra desse fim foi pesada Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou Saudade emagrece na falta de amor Passei mais de 6 meses comendo o pão que minha ex amassou O horror 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 O horror